A CIDADE NO BRASIL 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 Mas estão de pé. O nosso clima aqui no Vale do São Francisco. De vez em quando, ou seja, desde ontem. Hoje é 27 de janeiro, né? Desde ontem que passa aí umas chuvas de bairro. Que alaga. Aquelas quantidades de milímetros que na sua rua, se não tiver asfalto. E tendo asfalto, já deixa bastante poça d'água, né? Já faz muito alagamento. Pois é, é isso que vem ocorrendo também aqui no nosso Vale do São Francisco. Na nossa cidade ribeirinha, principalmente aqui em Petrolina. Aqui, ó. Aqui eu mostrando pra vocês aí mais ou menos a proximidade. Nas margens do rio. Como fosse o caso, né? O caso assim das proximidades do rio. Aqui é o nosso caso da Orla de Petrolina. Que é essas margens aqui, ó. Então, de onde que eu tô? Acredito eu que pra chegar na parede lá do caso. Tem aí mais ou menos seus 50 metros. Se dá isso aí, por menos, né? Mais longe que eu tô falando. E essa é a nossa cheia aqui, ó. Chegada das águas do nosso velho Chico. Ali antigamente, aquela sereia pra as margens do rio, tava bem próximo, viu? Hoje a distância que tá, eu vou tentar me aproximar lá. Onde tem um pássaro lá, mergulhando. Vou ver se vai chegar até lá. E o zoom vai ficar bom. Tá vendo? Ali é o braço da mãe d'água, né? Sereia não. Mãe d'água. Tá aqui da Orla de Petrolina. Ó, tá vendo como é que tá? Só o cocoroto, como diz o outro lá de fora. Tá servindo agora de descanso, né? Pros mergulhão, pros pássaros que pescam sobre o rio.